Fala pessoal, bem-vindos ao canal A Língua do Oriente, eu sou o Igor, tudo bem? E agora o nosso tema é, ele ou ela volta para a minha vida? Vamos descobrir pessoal, se essa pessoa volta para a sua vida? Lembrando a vocês, para ter uma consulta particular, o WhatsApp é o 2199-703-7548, 2199-703-7548. Para você que não pode pagar uma consulta completa particular, tem uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, qualquer um pode pagar esse valor simbólico, ok? E peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho, para você receber notificação toda vez que um vídeo novo estiver no ar. Este é o canal A Língua do Oriente, eu sou o Igor Silva, gratidão pessoal. Essa pessoa volta para a sua vida? Pensa nesse ser humano aí, vamos descobrir. Canal A Língua do Oriente. Vamos que vamos, hein pessoal? Será que essa pessoa vai voltar para a sua vida? Mentaliza, mentaliza, traz a energia dessa pessoa para a mesa de jogo. Vamos descobrir se essa pessoa volta para a sua vida. Canal A Língua do Oriente. Vamos ver? Vamos descobrir juntinhos aqui, pessoal. Opção 3, o baralhinho marrom, opção 2, o baralhinho roxo, opção 1, o baralhinho branco. Faça a sua escolha, mentaliza, vou esperar um pouquinho aqui. Mentaliza a pessoa que você tem carinho, que você tem amor. Bom, vou dar continuidade, tá pessoal? Vou afastar a opção 3, vou afastar a opção 2 aqui. Se você não conseguiu escolher, basta dar pausa no seu vídeo aí, que você realmente vai conseguir fazer a escolha da forma que você quer. Opção 1, o baralhinho branco. Então, se essa pessoa volta para a sua vida, mentaliza, traz a energia dessa pessoa para cá. Vamos descobrir juntinhos se essa pessoa retorna. Canal Enigma do Oriente. Então, pessoal, para você que escolheu a opção número 1, se a pessoa retorna para a sua vida? Sim, retorna. Está nos seus caminhos, os caminhos estão abertos para vocês se reencontrarem. Essa pessoa quer trazer para você bastante alegria, uma pessoa que... O que que acontece? Eu vejo que vocês vão iniciar um novo ciclo. Essa pessoa está com mais amor próprio, está com amor verdadeiro, sabe o que deseja, quer uma reconciliação na sua vida aí, tá? Com você. Vejo uma estabilidade, uma segurança chegando para vocês e vejo o relacionamento de vocês com mais leveza. Ou seja, sem peso, sem cobrança. E vejo, sim, que essa pessoa está voltando diferente. E aqui, gente, ó, para algumas pessoas pode ser alguma gravidez, tá? Também, que está fazendo essa pessoa retornar. Para outras pessoas, eu posso falar para você que essa pessoa tem um sentimento muito forte com você, já. Tem muito desejo sexual. Por isso que ele vai tirar essa barreirinha que está aí atrapalhando vocês, tá? Então, para a maioria das pessoas, vai ter um retorno, sim. Para a maioria das pessoas, essa pessoa vai querer se reconciliar com você. Volta para a tua vida. E volta trazendo mudanças. Trazendo uma novidade muito favorável. Eu vejo que essa pessoa, logo, logo, vai te dar a notícia, tá? Não se espanta se essa pessoa aparecer do nada na sua frente. Ou seu telefone realmente tocar de uma hora para outra aí. Aqui está muito favorável para uma reconciliação para quem escolheu a opção número 1. Vai haver volta, tá, pessoal? Pode esperar aí. Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, especialidades na área amorosa, tá, pessoal? Não esqueça da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. É exposta a ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta. Opção 2, o baralhinho roxo, gente. Se essa pessoa volta para a sua vida. Mentaliza a pessoa que você gosta. Traz a energia dela aqui para a mesa de jogo. Canal Enigma do Oriente. Bom, para você que optou aqui pela opção número 2, se essa pessoa retorna para a sua vida. Olha, essa pessoa foi tirada da sua vida sentindo amor. Essa pessoa gosta de você, sente saudade, tem amor por você. Porém, alguém fez magia para essa pessoa sair da sua vida, tá? Uma pessoa conhecida fez magia. Uma pessoa foi falsa com você. Trouxe para vocês um caminho com briga, fofoca, aonde houve um término, tá? Alguém fez magia para separar vocês. Essa pessoa realmente foi muito tracioeira com você, não agiu certo e foi finalizada. Ou seja, gente, aqui não tem volta. No momento não tem volta, tá? Infelizmente, não posso mentir para vocês aqui. Quem escolheu a opção 2, essa pessoa não retorna. Essa pessoa está sofrendo por influências espirituais, tá? Por isso que houve o término entre vocês aqui. E você sabe disso. Na verdade, as minhas entidades aqui, meus guias, estão falando que você já sabia disso, já desconfiava. E eu estou aqui para te confirmar. Se a pessoa pensa em você, tem amor por você, porém não consegue se reaproximar, porque existe feitiço, tá bom? A opção número 2 foi respondida. Bom, não combinou com a sua realidade, porque são muitas energias, não tem como combinar com todo mundo. Faça uma consulta particular. Para você fazer uma consulta particular, o WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço e especialidade na área amorosa. Lembrando para vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. É exposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá gente? Bom, se inscreva no canal, deixe o seu like e marque os seus amigos. Opção 3, se essa pessoa volta para a sua vida. Mentaliza a pessoa, traz a energia da pessoa para cá e vamos descobrir se essa pessoa volta para a sua vida. Canal Enigma do Oriente, vamos descobrir juntinhos aqui, pessoal. Traz a energia dessa pessoa para cá. Bom, para você que fez a escolha pela opção número 3 aqui. Essa pessoa é uma pessoa muito orgulhosa, tá? Uma pessoa fria, não demonstra sentimentos, porém está morrendo de saudade de você. Essa pessoa aqui pensa demais em você. Vocês têm uma conexão de pensamento muito forte. Essa pessoa tem sentimentos por você, só que não demonstra. Veja que essa pessoa, no íntimo dela, o desejo dela é renovar as coisas entre vocês, tá? Ela quer um recomeço. Ela vai agir com uma certa imaturidade, vai se jogar nos seus caminhos porque tem amor. Vejo ela querendo trazer alegria para a vida dela e para a sua. E essa pessoa é uma pessoa que vai vir com mais leveza para esse relacionamento. Vejo que essa pessoa aqui tem amor por você, quer ter felicidade ao seu lado, está com mais clareza, sabe o que quer, tá? E vejo que ela realmente é orgulhosa. O orgulho que atrapalha um pouco, mas o orgulho não vai ser tão forte, porque ela vai te mandar uma mensagem. Vejo sorte no caminho de vocês. Essa pessoa trazendo um equilíbrio, trazendo uma estabilidade para você. Vejo que essa pessoa aqui tem desejo por você. e vai sim, movida por esse amor que ela tem também, vai vir até você. Aqui, gente, tem prosperidade amorosa. Essa pessoa vai voltar para a sua vida sim, tá? Vai voltar porque tem sentimentos, vai voltar porque você não sai da cabeça dela e vai vir uma transformação nessa relação aí. Você está separado? É por pouco tempo. Não demora, gente. Essa pessoa volta para a tua vida. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos ou desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço e especialidade em manações amorosas. Um abraço, gratidão, se inscreva no canal e deixe seu like.